Vamos lá, iniciar o processo de montagem do nosso duende. Aqui eu tenho a base do corpinho, eu tenho a barbinha do nosso duende, tá? Temos o gorrinho e também temos os bracinhos, certo? Então, aqui a gente vai ter quatro bracinhos, dois para cada lado. Vamos ter quatro perninhas, duas para cada lado. Temos aqui um óculos também, tá? E temos o nariz do nosso duende, certo? Então, vamos iniciar o processo de montagem dele agora? Então, se você baixou o molde, você já tem o molde, você pode fazer junto comigo, certo meninas? Então, agora a gente vai iniciar o processo do duende, ele sempre inicia pelo que vai ser encaixado. Na base. Então, a base dele é o corpinho. Para a gente ter essa ideia, o que a gente faz? O que vai ser encaixado primeiro? A perninha, né? Então, vamos começar a costurar a perninha. Então, agora a gente iniciou o ponto caseado com a linha na cor branca. E a gente vai seguir fazendo esse caseado por toda a volta dessa perninha. Vamos deixar uma pequena abertura para a gente fazer o preenchimento. E um processo que eu estou ensinando de um lado, eu vou ensinar do outro até para o vídeo não ficar repetitivo. Então, a gente já vem com a fibra e vai preenchendo, tá? Vai preenchendo, preenchendo essa fibra com a fibra. E deixa a pontinha do pé bem gordinha, certo? Então, a gente segue aqui, ó, preenchendo até o meinho do pé e deixando até o meinho do pé bem fofinho. A parte superior, a gente não vai encher muito porque a gente vai precisar encaixar ela na base do corpo, tá? Então, vou mostrar para vocês como que fica aqui essa parte superior. Levemente preenchida, tá bom? Ó, então, agora a gente vem aqui e finaliza a costura. Termina de costurar, né, fechando esse pezinho, tá bom? Então, olha só. A gente finaliza agora e arremata o ponto, tá? Aqui a gente arrematou do lado de fora porque ele vai encaixar e não tem problema. Aí, esse processo a gente repete e faz a mesma coisa. E a mesma coisa a gente faz nos bracinhos. A diferença dos bracinhos é que eles ficam totalmente preenchidos e a perninha, ela fica levemente preenchida na parte superior. Então, agora a gente vai iniciar aqui, ó, a costura da base. Eu utilizei o feltro estampado da Santa Fé, tá? Você pode utilizar o feltro que você tiver em casa para fazer uma paleta de cores bem divertida e bem interessante para o Natal. Feito isso, a gente vai seguir aqui, ó, fazendo ponto caseado com a linha. Que equipara-se a cor do feltro, tá? E aí, a gente vai seguir fazendo ponto caseado até a curvinha ali do corpinho. E aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a junção, tá? Então, a gente já vem aqui e já posiciona. Eu gosto de posicionar sobre a base, a base de corte. E aí, eu tenho uma dimensão de quantos centímetros fica para cada perninha, tá? O distanciamento, ó. Então, eu já venho aqui, já posicionei na base. E aí, eu posso costurar livremente até esse período aí da marcação. Agora, chegou na marcação, posicionei a perninha e vou fazer o ponto caseado entre as partes. O ponto caseado entre as partes, ele é muito simples. Você vai imaginar que aquela perninha não está ali e você vai seguir caseando. Imaginando que ela não está ali. Essa foi uma técnica que eu desenvolvi para eu fazer esse ponto sem ter muita dificuldade. Principalmente quando eu estava iniciando, né? Então, eu imaginava que não estava ali e seguia caseando, tá? Então, a gente segue, ó, fazendo o ponto caseado, o ponto embutido aqui. Vamos posicionando o outro lado, tá? E agora, a gente vai preencher toda essa base do corpinho, certo? Então, ó, vem aqui com o enchimento, vai enchendo primeiramente os cantinhos, tá? Deixando eles bem fofinhos. E agora, a gente vai preencher o outro cantinho. E agora, a gente vai seguir preenchendo. Até ele ficar bem fofinho e sem ruguinhas na costura, tá? Então, vamos lá. Vamos acelerar esse processo aqui. Finalizando o preenchimento. E agora, a gente finaliza a costura. Vamos finalizando a costura. E vamos arrematar esse ponto escondendo a linha de volta na pressa. Esse é um segredo aqui, que eu acredito que toda pessoa que está iniciando no artesanato, que quer começar a fazer peças de artesanato, precisa saber. Que é o enchimento, são técnicas de acabamento, né? O enchimento, o corte do feltro e o acabamento da linha, tá? Então, ó, antes de finalizar a costura aqui, eu coloquei um pouco mais de enchimento, porque eu notei que a minha peça precisava de um pouquinho mais de enchimento. Então, fica ligado, tá bom? Então, agora a gente finaliza a costura e arremata esse ponto, certo? Vamos lá, finalizando aqui. Prontinho, ó. Então, essa é a técnica de acabamento primordial para o seu início no artesanato em filtro. Peças simples, fáceis de fazer e fáceis de vender, tá bom? Então, temos aqui essa primeira parte pronta. Agora, a gente vem abrindo aqui, ó, com a ajuda da agulha, a gente vem puxando o enchimento interno para abrir essa costura na lateral. Prontinho, ó. Agora, a gente vai costurar a barba, isso mesmo, a barba a gente aplica depois. Então, a gente vai espelhar essas duas partes, tá? Espelhei aqui com a... Na verdade, passei a cola do silicone e agora eu vou espelhar. A pessoa tá tão... Tanto tempo fazendo peças em filtro que, às vezes, ela até troca as técnicas, né? E agora, a gente vem com a linha branca dupla de poliéster e vai fazer por toda a volta esse pontinho aí. Muito simples, né? O ponto caseado é treino, meninas. Então, quanto mais você treinar, mais lindo seu ponto vai ficar. Feito isso, a gente fez o ponto caseado ali na parte de baixo, né? Agora, a gente reserva e vai fazer o ponto caseado no gorrinho. O gorrinho também. A gente vai fazer o ponto caseado de uma ponta a outra, tá? Então, inicia o ponto caseado escondendo o nozinho na parte interna da peça. E aí, a gente vai seguir fazendo esse ponto bem certinho até a outra pontinha do gorro, tá? Então, aqui já são mais de oito anos treinando o ponto caseado, então, já consigo fazer bem rapidinho. Então, a gente vai seguir fazendo o ponto caseado aqui. E agora, a gente finaliza o ponto, ó. Arremata a linha e esconde o ponto de volta na peça. E aí, o cliente vai ficar... Nossa, onde começou essa linha? Onde terminou essa linha? Eu sempre fico olhando o acabamento das peças em crochê e eu fico com essa dúvida. Onde começou a costura? Onde terminou a costura? Porque tudo são técnicas de acabamento que você utiliza pra deixar aquele acabamento super bem feito, né? Então, ó, veja bem. Agora, a gente já tem o gorrinho pronto, a gente já tem a barba pronta, a gente já tem a base do corpo pronto, certo? Então, aqui a gente vai pegar, utilizar a cola quente, eu tô repondo aqui, e aí a gente vai aplicar ali, primeiramente, a barba na base do corpo, tá? Então, a gente posiciona aqui, bem ao meio, bem certinho, tá, gente? Posicionei, agora eu vou aplicar o gorrinho. A gente abre ali o gorrinho e vai vestir esse gorrinho na cabeça. Mas antes disso, a gente vai empurrar a fibra ali dentro, tá? Abrir essa costura na lateral. E a gente vai continuar preenchendo. E essa peça, já esquecendo de falar, eu vou escolher uma caixinha que eu vou estar enviando pras minhas alunas, e eu vou enviar essa peça dentro como presente. Então, alguém vai receber uma peça feita por mim, com muito afeto e carinho. Coisa mais linda dessa vida, né? Tem uma peça de Dianne Mainá na sua casa, já imaginou? Então, ó, vesti, sentei bem certinho ali, acoplei ele bem certinho, tá? E agora, eu venho aqui, ó, e vou passar a cola quente, fazendo a junção dessas partes aí. A mesma coisa na parte da frente, tá? Passa um fio de cola na parte interna. Prontinho, ó. Agora, a gente vem para a melhor parte. Eu vou aplicar aqui essa faixinha do gorrinho. E aí, eu vou aplicar essa faixa na frente e atrás. Certo? Olha só. Então, vamos lá. Vamos finalizando aqui. Agora, vamos aplicar na parte de trás também. Então, a gente já vem aqui, posiciona e passa a cola quente. Certo? Então, agora, a gente vem aqui, já fez a aplicação. Então, a gente vai fazer um ponto caseado nessa lateral aí, pra juntar as duas abinhas do gorrinho. E deixar um acabamento mais perfeito. Então, a gente vai fazer esse processo também nos dois lados, tá? Iniciou o ponto caseado, escondendo o nozinho. Concluiu o ponto caseado, arrematou a linha e escondeu o nozinho de volta na peça. Prontinho, ó. Agora, a gente vem aqui e aplica um pompomzinho na ponta desse gorrinho. Esse pompomzinho tem dois centímetros de diâmetro, ou dois centímetros, tá? E aí, a gente vem aqui e aplica os bracinhos. O bracinho, eu acredito que ele dá uma graça pra essa peça. Inclusive, você pode colocar alguma coisa na mãozinha dele. Certo? Então, vamos ali aplicar o outro lado do bracinho. Prontinho. Olha que coisa mais fofa, gente. E aí, gente, esse gorrinho, esse doente, ou esse Papai Noel, ele pode ser, é opcional, se você quer colocar olhinho ou não nele, tá? Então, agora a gente vem aqui, aplica ali bem a cola quente e posiciona o narizinho bem ao meio. Prontinho, ó. Agora, a gente vem aqui com o nosso kit de óculos, que também vai na caixa das alunas. E eu tenho, eu falo isso com muito orgulho, porque eu preparei com muito carinho, muito afeto pra vocês. E aí, você escolhe a cor de óculos que você quer colocar. Me ajudem aí nos comentários. O marrom, o vermelho, o amarelo ou o preto. Eu acho que o amarelo vai ficar super fofo aqui, hein? Nosso duende de óculos é a coisa mais rica desse mundo. E aí, a gente aplica aqui os óculos. Tá? O óculos. E agora, a gente ajusta bem direitinho aqui esse óculos. E agora, a gente vai dar uma cozinha pra bochechinha dele. Com a ajuda da tinta na cor rosa, você vai molhar um pouco o pincel, tirar o excesso da tinta, dando batidinhas em um pedaço separado do feltro. E aí, você vem aqui dando batidinhas no feltro até você notar que ele ficou uma pequena sombra, tá? E aí, a gente vai fazer esse processo nos dois lados, tá bom? Então, vamos lá. Vamos finalizando aqui. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo no outro lado agora. Olha que coisa mais rica, gente. Prontinho, ó. Então, finalizamos. Agora, a gente vem aqui e finaliza essa aplicação do óculos pra ele ficar bem firme, tá? Faz esse processo num lado e no outro. Certo? Pronto. Então, os olhinhos é opcional, tá? Eu acho que fica super fofo com o olhinho. Então, a gente vem aqui com a cola da Tec Bond número 5 e faz a junção dela. Número 5 com a T6000, tá? A extra forte da Tec Bond. Então, a gente faz essa junção e aplica. Por quê? Porque como o pingente, ele fica ali em contato, né? Com a família. Então, é interessante você fazer uma super aplicação. Porque vai que uma criança pega o enfeite da árvore, vai brincar e o olhinho solta, a criança engole. É perigoso. Então, a gente precisa prestar atenção e tomar muito cuidado com essas coisinhas, tá? Agora, eu venho aqui com uma rendinha de paetê e eu vou aplicar na parte superior do gorrinho, pra dar aquela graça toda fofinha, tá? Então, a gente vem, ó, e aplica de uma ponta a outra, começando pela parte de trás, pro acabamento também ficar na parte de trás. E aí, a gente passa um fiozinho de cola bem rente ao gorrinho e vai levando essa rendinha para frente, tá? Então, ó, a gente vem aqui e vai passando e aplicando essa rendinha. Nessa parte de baixo aqui, a gente passa com bem cuidadinho também. Passa um fiozinho de cola ali. E aí, leva para a parte de trás, tá? E agora, é só recortar. Esse fiozinho. Prontinho, ó. Então, finalizamos essa etapa. Agora, a gente vai aplicar ali o fiozinho, né? Pra aplicar ele, por exemplo, na árvore de Natal. Certo? Então, a gente aplica o fiozinho na parte de trás. Passa ali um fio de cola quente também. E pra finalizar esse acabamento, a gente aplica o coraçãozinho. Certo? Então, vamos lá. Prontinho, ó. Então, agora a gente aplica as folhinhas duplas também. Faz a colagem das folhinhas primeiramente, né? E depois, a gente aplica uma folhinha sobre a outra. Muito fofa essas folhas, né, gente? Convenhamos. E elas são lançamentos. Elas são um dos lançamentos na nossa caixinha das alunas, das novas alunas que entraram através da fábrica do Papai Noel. E cada aluna vai receber dois pacotes. Um pacote com as folhas menores e um pacote com as folhas maiores. Para abusar da criatividade. Certo? Então, aplicamos aqui, ó. Agora, a gente vem com o chatonzinho. E passa a cola quente. E prontinho. Olha que coisa mais rica que ficou o nosso duende. Então, a gente finaliza o nosso duende aqui. Tá? E aí, a gente vem aqui, ó. Com os floquinhos. E aí, você decide onde você quer aplicar os floquinhos para dar uma graça. Então, ó. A gente aplica aqui a cola T6000. Nesse fiozinho. E posiciona ali. Esse é o momento que eu mais adoro. Que é o momento de abusar do menos é mais. Tá? Então, eu vou aplicar aqui na mãozinha dele também o floquinho. E aí, para finalizar. A gente aplica aqui a nossa cartela de coraçãozinho. De botãozinho, né? Que foram os que a gente utilizou. Eu vou aplicar aqui, ó. Mostrando aqui para vocês as folhinhas. E eu vou finalizar aplicando um botãozinho de coração. Coraçãozinho faz toda a diferença, né? Principalmente nas peças natalinas. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você está assistindo essa aula no YouTube, deixa um comentário aqui para mim. Se você está assistindo essa aula na plataforma da escola, também deixa um comentário aqui para mim. Juntas, eu e você, faremos a magia da agenda lotada neste Natal acontecer. Agora, deixe seus comentários aqui. Eu vou amar receber cada um deles. Abraços carinhosos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.